Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena E puxou dano e tecla Não sei se vai dar certo ou só vai causado Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sabade e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajantando o fogão a lenha Agora é com você, decidam se vale a pena HB estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo ou só vai causado Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Olha aí, tá se contradizendo Vai achando que eu não tô sabendo Essa vida de aparência deve ser melhor Mas quando chega em casa você sente só E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudo Eu dei o seu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex Eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Isso é o vaqueiro Francisco Silva Já pisadinha do vaqueiro E puxa dona em tegra E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou E dei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Em nome de F.P. Produções Cássio Daimundo Produções e Eventos E olha a pisadinha do aquele negro doido Alô Rafael, tamo junto, Rafael H.P. Chujo, gravando tudo ao vivo Isso é o vaqueiro Francisco Silva Falando de amor Hoje acordei com essa dor De ressarca liso é o que sobrou Resultado do fim de semana Perdendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede, sei tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes De Parnaíba, que aí Hoje acordei com essa dor E essa calismo é o que sobrou Resultado do fim de semana Bebendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Se espere sem tantos sorrisos Eu falei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou alguém melhor que eu E olha a pisadinha do aquele negro E olha a pisadinha do aquele negro Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Simbora, simbora, simbora Bota a marcha reduzida que nós salta devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Eu sou errado quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão E bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Alô meu compositor moral, tão vivo, ó Tamo junto, meu criado E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce Bota a marcha reduzida que nós salta devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Forma no meio do mundo, volta pra fazer poeira E se não der certo, não liga Já sou errado, quem não soube é onde veio Qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão Bota pra adorar, bota pra tremer A nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba e chama na pressão A nega endoidou, tão jogando rapidão E puxa dano e pega E olha a pisadinha do raqueiro, o nego doce O pipoco da saquejada HB estúdio, gravando por ao vivo Esse é o vaqueiro Brasil do Silva E a pisadinha do vaqueiro Tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu vejo que não tô vendo E tá ficando complicado pra nós Tem muita gente sabendo Até no bairro que eu moro O povo tão comentando Eu vejo que não tô vendo Mas deixa o povo falar Deixa ele comentar Que a gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando E puxa dano e puxa dano e puxa dano e pega E a gente segue se amando E a gente segue se amando Deixa o povo falar Enquanto não estoura A gente segue se amando E puxa dano e pega E a gente segue se amando 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 Até no bairro que eu moro o povo tão comentando Eu fijo que não tô vendo Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar A gente segue se amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura A gente segue se amando Mas deixa o povo falar, deixa ele comentar A gente segue se amando Mas deixa o povo falar, enquanto não estoura A gente segue se amando Alô Matheus Gerdão, tamo junto em seu amigo, oi Alô Castelo Raimundo Produções, a minha dor E olha a pisadinha do vaquê HB Studio, gravando tudo ao vivo Se é sucesso, a gente toma o nosso Isso é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaquê Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando, e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tô sem acreditar A vaquejada rolando, e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora Antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A pisadinha no vagueiro, a pisadinha no vagueiro Se é sucesso, a gente toca E olha a pisadinha no vagueiro, a pisadinha no vagueiro E puxa o dono e tem gosto E olha eu aqui, roupa da esquina virando memico o povo Já tu trabalha o algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em duplo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Se fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Falou meu parceiro e Daniel Santos, tamo junto, ô rei E tal vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha no vagueiro Ô musicão Ô musicão E olha eu aqui No pai da esquina virando memico o povo Já tu trabalha o algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em duplo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem não vai olhar Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o Vaqueiro Brasil do Silva e a pisadinha do Raqueiro Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais sem riso e já tô quase Será que dá pra se falar mais fácil Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração tem uma gaiola Você não tem um coração tem uma gaiola Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração tem uma gaiola Você não tem um coração tem uma gaiola Esse é o Vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do Raqueiro Falou meu parceiro Silva, Gabriel, tamo junto meu querido É esse tipo de atitude que me faz desanimar a gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Essa música eu fiz pra você Nem perde seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou na parque principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou na parque principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Pena de tudo que cê faz, cê faz mal Esse é o vaqueiro Francisco Silva É a pisadinha do vaqueiro Eu sou cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Fica ainda, não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Boa vontade de posta DBT com ex Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Boa vontade de posta DBT com ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, só pro meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Avelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de buitino Meu pé na boca E já são cinco da manhã Não vi o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá te entregando a bebida Tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Boa vontade de posta DBT com ex Sou sua recaída Não adianta, eu tento atirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Boa vontade de posta DBT com ex Na pisadinha do vaqueiro Na pisadinha do vaqueiro Boa vontade de posta Falasão com meu parceiro DJ e Verdezinho Tamo junto, hein Tamo junto Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro Vou me sentindo carente Vou lutar mais um livro Bateu saudade da gente No quarto, bota do terror Saudade da quica da malvada Da assentada malvada Gói sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com a escada de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com a escada de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai E puxa, Dani, pega E se é o vaqueiro, o Francisco Silva E fiz a via do vaqueiro Tô me sentindo carente Ou nunca mais comigo Vou ter saudade ainda No canto, botando o teu Saudade, taquicada malvada Tentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar imperigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gembinha é bom demais Ai, 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 ai Tua gembinha é bom demais Tua gembinha é bom demais Tua gembinha é bom demais O meu prometido mais que uma vez Era uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na tua boca E te obriga a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Fui pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente E nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Se embora E se é o vaqueiro francisco, você vê a pisadeira do vaqueiro Tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca E te obriga a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente E nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar aqui de trair Era só terminar que eu deixava sair A culpa é sempre, sempre é Esse é o vaqueiro Francisco Silva Tá pisadinha no ar E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que te esqueceu Eu só te quero bem Do nada te abaixou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro Do nada te abaixou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo Diz que no momento Diz que no momento precisa pensar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Tchau, 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 tchau Música Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do aqui Você falou que ia me dar Que eu sei um louco, louco, louco Comecei a me arrumar E coloquei pra atacar o meu sol O que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas pulo com sua mandada Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar na pica E puxa, dama e pega Você falou que ia me dar Que eu sei um louco, louco, louco Bom, comecei a me arrumar E coloquei pra tocar no meu sol Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa Louco de tesão, mas pulo com sua mandada Ah, 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 ah Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vão voltar Não pra sentar, pra sentar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vou botar Pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com suas amigas, todas vou botar Pra sentar, pra sentar na pica Isso é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Falando de amor Ele ama, dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor, que pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes HB Studio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vagueiro negro doido HB Studio, gravando tudo ao vivo HB Studio, gravando tudo ao vivo